A Fantástica Fábrica de Show 3, mano Cara, a pessoa que me mandou isso aqui, me mandou uma coisa tão preciosa Muito obrigado, de verdade E mano, eu sei que vocês gostaram, porque cara, vocês comentam falando que foi maravilhoso E eu quero trazer essa série inteira aqui pra vocês Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo YTPBR Mano, eu tô muito feliz porque essa semana eu gravei um YTPPT Que eu nem sabia que é um YTPBR de Portugal Um cara lá de Portugal que assiste meus vídeos Me mandou falando que o amigo dele fez, e mano, caraca, foi fora do Brasil, cara Tem gente que me assistiu fora do Brasil Tá gostando dos vídeos, deixa o like, se inscreve no canal, mano E me dá essa força maravilhinda, mano Eu não vou enrolar muito, porque bora, bora pro vídeo agora, papai Cadê a seta? A seta, amigão! Charlie Bucket era o menino mais sortudo do mundo Hum, que delícia de comida, puta que pariu Boa noite, Bucket Oi, pai Que coisa? Charlie Tá vendo como as coisas vêm na minha cabeça, são de quinta série Eu me acabo de rir dessa merda? Tá vendo por quê, cara? É uma agulha idiota Achei uma coisa de que vai gostar O que é, Charlie? É uma agulha idiota O papai achou a pecinha que eu queria Que pecinha era? A cabeça do pau do Willy Wonka Ficou igualzinho Isso até agora tá se superando Na moral, pra mim tá sendo melhor até agora Senhor acha? Eu sei que ficou Eu vi com meus próprios olhos Ah Foi? Foi? Foi sim Foi? Claro Isso me pega de uma forma Mano, caralho Eu senti que eu explodi agora Meu Deus do céu, cara Que coisa Mano, isso é muito horrível, cara Meu Deus, cara Meu Deus, que coisa horrível, mano Que naquela época Para de mandar isso Caralho 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 Acabaram Bom, então Nós temos que fazer mais um pouco Também Abra a boca Ele ficou doidão, velho Tudo será feito de chocolate branco Ou branco É melhor começar As vezes eu penso em parar de gravar isso aqui, cara Porque eu fico me sentindo culpado Se eu vou rir desse negócio ou não Sério Eu acho que vocês me verem sem fone Chega a ser uma coisa engraçada, né, cara Parece que minha cabeça é menor Vai comer agora mesmo Tolice Não vou comer o meu pai Ainda bem O senhor geleboia Começou a produzir um sorvete de geboia O fosinaldo Apareceu com chiclete de naldo Depois O mesmo loide Começou a produzir chiclete de loide A roubalheira da tanta O senhor louca Mandou todos os trabalhadores dele Tomar no cu Ah, tá Então, um belo dia Vimos Felipe Massa saindo das chaminés Felipe Massa do Brasil Quem opera as máquinas? Margulha ele é tão estéreo mesmo Vai, vai Você já viu uma única pessoa Entrar naquela fábrica Ou sair dela? Não Não seria formidável, Charlie Abrir o convite dourado E achar lá dentro Uma barra de chocolate Seria Mas eu só faço o aniversário Por ano Sabia não? Eu acho Eu acho que eu também, cara Juro Eu acho que eu também Eu só acho Nem tenho certeza O convite dourado Augustus Como você comemorou? Eu comer Sua mãe Mas que menino esqueroso Só restam quatro convites Agora que acharam o treleiro Vão achar o cê Eu sou o dono de nozes, entende? Então disse as minhas operárias Oi Eu queria mandar todo mundo tomar no cú Mano Eu acho que no trabalho de muita gente É a maior vontade Puta merda E finalmente Encontrei o convite Não, mano Isso é mó errado Mas isso não é ideia não, boy Deixa eu ver, moleque Papai Eu quero outro pai Caralho Ah, beleza Eu sou o campeão junior De mascar chiclete É claro que eu também ganhei troféus A maioria com prostituição Eu nem ligo pra quem Esse vídeo vai ser banido Eu tenho certeza que vai ser banido, na moral Sejam as outras quatro Quem vai ganhar? Claro que são as outras quatro Ah, tá Porque sou uma vencedora Você não sabe do que estamos falando Ai, caramba Eu tô com dor de cabeça, cara Sério Bem com escroto Meu Deus do céu Hoje Fala do SUS E o que vamos fazer com ela? Ela vai morrer na fila de espelho Aqui está Caralho O que é que dê? Papai Eu acho que não é justo Hey, Jolly Me dá um pedacinho O chocolate é meu E fia no cu Você é bosta Meu Deus Você achou o último convite dourado do Oga Escute Eu compro de você Eu lhe dou dois dólares E cinquenta bicicletas novas Ficou maluco? Eu dou a ele o cu Pelo convite Ah, não Peraí Aquilo ali é valioso, hein Ah, eu, hein Ganhou o cu Não tem amanhã Não perca tempo, Charlie Lague o nariz Escove o rosto Vai lavar o cu Penteio, penteio Não Nós não vamos Uma mulher me ofereceu Cuncum pelo convite Tá vendo? Você tá vendo isso aí? Eu Ó Precisamos mais de cunc Que de chocolate Exatamente Charlie Bucket Ai, que delícia Meu jovem Vem cá Vai falar pra ele Tomar o cu Olha só, hein Olha só, hein Parabéns, Zé Vou falar nisso Vocês sabiam Que chocolate Faz a gente Se sentir apaixonado Não me diga Que que eu quero Uma rasgada Que nem tu Quantos machos Comeu esse teu rabo Você gostou desse vídeo Mano Então deixa o like Se inscreve Neste canal Porque, mano Até agora foi o melhor que teve O trem Mano O melhor que teve Na moral, cara Um beijo No coração de vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Porque, mano Na moral Eu não vejo a hora De gravar mais coisas Aqui pra vocês Um beijo No coração de vocês É nóis Valeu Falou E fui Ui